O Manel tinha uma bola Que rolava pelo chão Na causa dela rebola Deu-lhe uma dentada, um cão Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Foi-se embora, fugiu Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Nunca mais ninguém a viu O Manel tinha uma bola Mas por falta de atenção Lá deixou ele ir a bola Presa nos dentes do cão Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Foi-se embora, fugiu Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Nunca mais ninguém a viu O Manel tinha uma bola Mas agora não tem, não E a gente a ver se o consola Vai cantar esta canção Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Foi-se embora, Manel Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Nunca mais ninguém a viu Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Foi-se embora, fugiu Olha a bola, Manel, olha a bola, Manel Nunca mais ninguém a viu